Não surpreende, eles sempre tentaram o caminho mais fácil. Tomar o Parque Antártica ou mesmo nos tirar de casa são marcas da história deles, que não lembrem nada a nós. Nós temos um jogo na quarta e um jogo no domingo, dia 3 de abril, dia domingo, é o dia nobre do futebol. Nós resistimos desde o primeiro dia e seremos insistência até o último. Eles são muitos e vestem muitas camisas, e mesmo que o coração diga outra coisa, odiar a nossa é o maior dos sentimentos deles. Ele é um idiota, ele é um boçal. Se ele for supremacista, é cretino, é infantil e é irresponsável. A sua mamãe entende do quê? O que a sua mãe entende? Se tentaram impedir nossa existência, nós fomos resistência. E sobrevivemos com um novo nome, mas o mesmo amor, que nunca diminui. Fomos forjados na luta, na raça, na alma e no coração. Se for sem o titular do gol, nós lutaremos. Se for só com metade das cadeiras, nós lutaremos. Se for com as injustiças do jogo, nós lutaremos. Até o apito final, até o último suspiro. Temos uma missão a cumprir do lado de fora das quatro linhas. Lá dentro, há um plano. Mas nós, eu, você, temos o nosso. Acreditar. Se a cria devia ficar, a gente vê depois. Se o nove não veio, a gente discute depois. Agora, a missão é enfraquecer quem tenta superar sem vencer. E apoiar quem representa quem somos. Se faltar técnica, nós seremos vós. Se faltar tudo, nós seremos fé. Contra tudo e contra todos. Pela virada, pelo Palmeiras. O Palmeiras é o time da pirata. O Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da pirata. O Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time do amor.